Professor, você fez essa avaliação do time, da partida de hoje, e dá pra classificar ainda ou acho que não, né? Nós temos dois jogos em casa agora, né? Vamos correr atrás durante essa semana aqui, pra tentar ganhar lá do latidão anense e do comercial, né? Nove pontos, nós estamos dentro do campeonato de novo. O que não deu certo hoje? Os meninos meio nervosos, né? Mas isso aí acontece, são meninos novos, e espero que lá em Corumbá a gente consiga os três pontos lá. Se Deus quiser. Apesar do erro do goleiro Peterson, o time tem que ajudá-lo também, né? Sim, sim, tem que ajudar sim. Mas errou, errou, não pode dar aquela continuidade nos erros, né? Vamos trabalhar a semana agora pra corrigir os erros e sair com resultado positivo lá dentro de casa.